Senhoras e senhores, vamos lá para o terceiro jogo entre Hitman e Kiwikaki. Estamos acompanhando um jogo, uma série, bem consistente por parte do Hitman. Ele está executando muito bem o trabalho de Blind Master por todo o mapa. O Kiwikaki simplesmente está sendo derretido por essa pressão constante. Agora é um mapa que é uma escolha do próprio Kiwikaki. E o Hitman vai jogar de Farsir por aqui. Se ele venceu mais um mapa, ele está classificado para grande final. E lá em seguida, depois dessa série, nós teremos Crunchy, o melhor humano das Américas contra Insuperable. O melhor, um dead das Américas. Vamos ver o que vai dar por aqui. Melhor de 5? Exatamente, Júlio. Júlio perguntou aí na Twitch. Exatamente, melhor de 5. Bora que bora. Melhor match de Farsir e Red Hunter. Hitman está levando um pouquinho a melhor. Está formando um pouquinho mais rápido. E está ganhando aí nessa corrida pela XP. O 696 perguntou qual é a premiação. Tem premiação por temporada e por região. A região das Américas, eu acho que é 10 mil dólares. Achou, é 5 mil. E a região da Europa é maior, porque lá a movimentação é maior. Acho que se aqui nas Américas é 5 mil nessa temporada, lá é 10 mil. Mas todas as 3 temporadas valem pontos para o Mundial. O Mundial deste ano irá acontecer na China em dezembro. E a grande final vai ter, acho que mais uns 100 ou 200 mil dólares. Eu nunca tenho esses números na cabeça. Agora o Hitman vai jogando com a estratégia que o Kiwi Kark é mestre em fazer. Vamos ver se o Hitman leva melhor. Ele já está no level 2. Está só de olho e consegue roubar no meio do Chain Lightning. Mesma coisa aqui no Dota. Quem leva o último, quem dá o último hit, ganha a XP. É por isso que os dois ficam nessa dança entre as unidades para saber quem vai levar o last hit. E segue aí a briga. O Hitman tem levado a melhor nessas brigas. Olha o dano que ele consegue causar. E o Kiwi Kark só fica ali tomando. Está levando a piora. Está levando a piora ainda essa briga de dano. No entanto, o Hitman tomou mais dano possível e pega o level 3. Olha só. E ele vai querer forçar a briga. Agora ele tem Lobinho 2. Tem essa vantagem. Ele já tem Lobo 2. Tem essa vantagem de Spell. Ele quer comprar essa briga. Quer ir para cima. Vai para cima por aqui. Mas o primeiro Lobo já foi destruído. Ok. O Kiwi Kark responde. O Hitman acho que se empolgou ali com o Lobo 2. Estava com dois Red Hunters a menos. E está faturando muita XP. O Kiwi Kark está tendo muito problema para conseguir executar o dano que ele precisa. O Hitman simplesmente está dominando o centro e indo para a Tauri. Enquanto o Kiwi Kark está um pouquinho atrás. A tecnologia está atrasada na Tier 2. Não consegue pegar nada. E o Hitman continua. Firme e forte. Vai para cima dos Red Hunters. Já consegue fazer uma eliminação. Vai fugindo. Vai fugindo. Vai fugindo. Já levanta os Lobos 2 por ali. Vai ter muito dano sendo distribuído. Kiwi Kark está perdendo o Red Hunter atrás do Red Hunter. Mas ele está respondendo. Consegue matar pelo menos um Red Hunter do lado do norte-americano. Mas os Lobos estão fazendo estrago. Tauri já vai aparecendo por aqui. Tauri pode ser o momento da fixação da vitória do Hitman. Não sei se ele vai querer brigar ou vai querer farmar com esse Tauri. Dá para ele aproveitar o fato de que ele está avançado com relação ao herói. Ele está à frente. Um herói já à frente contra o Kiwi Kark teve que rolar um Denai. Ele está pressionando demais. Demais, demais, demais. O seu adversário. E o Hitman segue no domínio. Vai aproveitar aqui o centro do mapa. Vai ganhar mais uma XPzinha de graça. Pegar mais um item. Scroll of the Beast. Teve que rolar um Denai. Teve que cancelar por aqui os planos. É agora o Kiwi Kark bate o Scroll. Reconhece que o momento está bom. Mas o Tauri segura todo mundo. Um Delpião que segura geral. Nem vem que não tem. Falou o Hitman. Bateu o pé no chão. Mas vai acabar perdendo um Xamã por aqui. Finalmente Kiwi Kark achando os erros de posicionamento do Hitman. E agora ele vai respirando um pouquinho mais aliviado. Nem tanto. O Hitman ainda quer comprar briga. Está querendo achar essas unidades mal posicionadas por aqui. Tem uma ali atrás. O Xamã já manda o Purge para cima dos lobinhos. A briga vai acontecer do Kiwi Kark. O que você está em cima dos creeps? Pode dar muito ruim aqui para você, senhor. Todo o exército desestruturado. Red Hunters caindo em desfavor do Kiwi Kark que está jogando aí de calções vermelhos. Mas ele consegue responder pelo menos. Mata algumas unidades por ali. Ele não tem ainda segundo herói. Tem ido para Tier 3. Vende algumas coisas. O Kiwi Kark vai querer buscar. Não. 34 a 34. Continua a mesma disposição de comida. Entre os dois. Mas o Kiwi Kark ainda não puxou nenhum segundo herói. Ele vai tentar fazer aquele famoso Power Spike Tier 3 com Berserker. Mas talvez o Hitman nem deixe. Já consegue uma eliminação. Vai para cima dos Red Hunters. Como se não houvesse amanhã. Vai tudo desmoronando para o canadense. Está tudo caído por aqui. O Hitman está aproveitando que tem dois heróis. E está fazendo a festa. Aplica a situação do Kiwi Kark. Cada vez mais difícil. Berserker vai abrir e ganhou vida. E o Kiwi Kark já percebeu. Eu abri o Berserker do outro lado. Eu não consegui chegar a tempo. Estava atrás do jogo. 3 a 0. Hitman está na grande final. Mostrando que ele é um jogador extremamente estável. E o Kiwi Kark. Se ele joga um pouquinho mal. Não tem como. O Hitman faz o atropelo. O Hitman sobe ali no caminhão. E fala assim. Não tem o que fazer. Eu vou dirigir até o Canadá. E te atropelar. Porque. Se o Kiwi Kark não segura. Blade Master faz a festa. Até no Farsier Headhunter. O Hitman. Eu acho que o Hitman tem. Estudado muito bem. Ele tem executado muito bem o Farsier Headhunter. Porque ele sabe destruir dano. Ele sabe o melhor momento de comprar briga. E por que comprar aquela briga. Nessas trocas de dano. Você pode até achar. O Warcraft 3 é muito baseado nas kills e tal. Claro. É baseado em quem ganha mais XP. Quem pega level 3. Quem mata mais unidade do adversário. Mas. Nessas brigas. De igual para igual. Quem consegue distribuir mais dano. No começo da briga. Quem consegue distribuir um dano maior. Ali entre as unidades. Às vezes tem uma condição melhor. De finalizar com mais rapidez. Por ali. E crescer no jogo. Foi isso. Que o Hitman conseguiu executar muito bem. Nessa última partida. Ele conseguiu pokear melhor as unidades. E trabalhar com esse dano. De uma forma bem consistente. O único momento que ficou um pouquinho complicado. Foi quando ele perdeu ali um xamã. Um headhunter. O Kiwi Kaki chegou forte ali no centro. Mas. Não adiantou. O power spike do Hitman estava garantido. Porque ele tinha um herói à frente. Ele tinha o upgrade de Mersecker a mais. O macro dele estava melhor. Vitória. Tá lá. Grande final. E agora teremos Cruncher contra Insuperable.